Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, hoje eu estou aqui na Sportbras para trazer as novidades para vocês. Você que curte esse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para não perder as novidades. E olha só galera, encontrei aqui o Asics Cayano 25, custando R$ 400,00 no tamanho 41. Air Max 90 Essential, custando R$ 350,00, encontrei até a numeração tamanho 39. Uma observação importante para quem nunca visitou a loja, é que os tênis de modelos mais tops ficam no balcão, então você tem que pedir para a vendedora. Olha só, o modelo Puma SF Evo, saindo por R$ 200,00, encontrei até a numeração 41. Nike Legend React, por R$ 250,00, encontrei esse aqui na numeração 40, porém você encontra 41 e outras numerações maiores. E olha só, para quem curte basquete, encontrei aqui o Adidas Pronext, custando R$ 200,00. E se você está procurando algum modelo específico, deixe aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. Nike Air Max 270 React, por R$ 350,00. Mais um modelo do Air Max 90 Essential, por R$ 350,00. Este modelo aqui eu estou encontrando bastante nas visitas. Nike Shox Gravity, por R$ 249,90. Para quem curte modelo cano alto, olha só, Nike Curd, por R$ 180,00. Neste corredor, todos os modelos da Adidas saem por R$ 150,00. E se você não quer perder mais as novidades das melhores Outlets de São Paulo, se inscreva no canal, deixe o seu like, pois a sua opinião é muito importante para este canal. E não perca mais nenhuma novidade. Neste corredor, todos os modelos da Nike saem por R$ 150,00. Para quem ainda não conhece a Sportbras, nos corredores, você encontra os modelos mais básicos com preço mais em conta. Neste corredor, todos os modelos da Puma saem por R$ 150,00. Para o pessoal que procura Puma Disque, se você tiver muita sorte, você consegue encontrar neste corredor modelos do Puma Disque por R$ 150,00. Neste corredor, todos os modelos da Puma Disque por R$ 15,00. 1. Emenda por R$ 4,00. 3. Emenda por R$ 15,00. Inenda por R$ 15,00. E emenda por R$ 15,00. 3. Se você tiver alguma sugestão para o canal, deixe aí nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para este canal. Neste corredor todos os modelos da Undermol saem por R$ 120,00. Estou vendo comentários frequentes da galera em dúvida referente a poder provar na loja, devido ao momento que estamos enfrentando, a loja não está permitindo provar. Porém, se você efetuar uma compra e não servir, você tem um prazo maior para a troca desse produto. Neste corredor você encontra tênis da marca Cavaleira por R$ 119,90. São modelos mais casuais e para quem curte a marca está em um bom valor. Para a galera que sempre pergunta sobre os descontos em levar produtos em grandes quantidades, acima do valor de R$ 500,00 em compras você ganha descontos da loja. Neste corredor tênis da marca Rebook sai por R$ 120,00. Neste corredor tênis da marca Cavaleira por R$ 100,00. Neste corredor tênis da marca Cavaleira por R$ 100,00. Neste corredor você encontra modelos da marca R$ 361,00. por R$ 99,90. Essa marca é uma marca que eu não conhecia antes, porém eu dei uma pesquisada e tem muita gente elogiando bastante. Neste corredor todos os tênis da Aces que sai por R$ 180,00. Para a galera que procura um tênis para fazer exercício físico, correr, é uma boa opção e um bom preço, você vai pagar em um tênis super confortável R$ 180,00. Aqui você também encontra bonés por R$ 50,00. Eu sou o tênis da marca Cavaleira por R$ 100,00. Eu sou o tênis. Eu sou o tênis da marca Cavaleira por R$ 100,00. tênis de Adora são diversos modelos saindo por R$ 79,90 tênis da marca Kappa por R$ 59,90 aqui você também encontra Vans por R$ 79,90 tênis da marca Gloob por R$ 99,90 aqui você encontra também chuteiras da Ombro por R$ 49,90 tênis da marca Red Bull por R$ 79,90 tênis da marca Mizuno por R$ 99,90 tênis da marca Fila por R$ 70,00 e é isso galera você que curtiu este conteúdo deixa aí o seu like se inscreva no canal para não perder mais as novidades e até o próximo vídeo e aí